Música Imagine quanto a dor Jesus passou Imagine o seu rosto em seu lar Vejo os cravos em suas mãos e nos seus pés Açoitado ele foi, rejeitado ele foi Ele é o rei, coroado ele foi Mas a coroa de espinhos Foi por amor Foi por amor Que Jesus se entregou Que seu sangue jogou Foi por você Foi por você Que seu preso pagou Por amor nos salvou Eu não sou o vencedor deste valor Sou tão pobre e miserável pecador No cavalo meu Jesus se entregou O cordeiro de Deus O filho de Deus Sobre si levou Toda culpa e dor Pelas suas feridas Ele nos salvou Foi por amor Foi por amor Que Jesus se entregou Que seu sangue jogou Foi por amor Foi por amor Foi por você Que seu preso pagou Por amor Por amor nos salvou Sacrificios e preso E aceitou Em nosso lugar Em nosso lugar Foi por amor Foi por amor Foi por amor Foi por você Foi por amor Foi por amor Que Jesus se entregou Que seu sangue jogou E seu sangue jogou Foi por amor Foi por amor Foi por amor Que seu sangue jogou Foi por amor Por amor Foi 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 por amor